Ô vontade de meter o pé num prego de mataburra, hein? Já passou. Dá um teto danado, hein? Ihu! Não tenha piedade, pode ir embora Ficarei aqui Boa carreira, hein? Estou pressentindo, é chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu destabor É melhor assim do que prender alguém que não lhe tem amor Aqui nessa casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar Vai lembrar você Porém, só me resta chorar escondido Para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa De não me amar E não gostar de mim Essa é a lei Quando a gente entrega o coração Termina sozinho Chorando a mágoa da desilusão Aqui nessa casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar Vai lembrar você Porém, só me resta chorar escondido Para ninguém ver Para ninguém ver De novo, né? Aqui nessa casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que em mim existe Cada objeto que eu for tocar Vai lembrar você Porém, só me resta chorar escondido Para ninguém ver Album secreta, viu? Vem de louria dessa moda